Música Eu me chamo Beatriz, beijos e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vlog de viagem Vou pra... Eita, gente, eu vou parar Caju Eu vou parar Caju, né? Tá, no segundo eu buguei Enfim Hoje eu vou parar Caju E eu vou vlogar tudo pra vocês Não vai ser só hoje no caso, né? Eu vou vlogar toda a viagem Mas é isso Música Gente, com muito medo do YouTube bloquear meu vídeo Eu vou estar narrando esse vlog de viagem pra vocês Eu sei que o costume é eu narrar, tipo, vídeos mais em questão de estudo Como estere vlogs e alguns em específico Que tem muitas cenas que eu não falo no vídeo em si Mas a gente vai estar tendo minha narração nesse vlog de viagem também Pra Aracaju E vai ser até legal Porque eu vou usar como um podcast Então a gente vai contar meio as experiências que eu tive em cada momento Então vai ser muito legal, tá? Já vai deixando o seu like E me segue em todas as redes sociais E comenta aqui o que você achou desse vídeo Porque tá dando muito trabalho pra editar E pra fazer ficar muito bom pra vocês Música Nessa hora aí a gente tava passando pela ponte de Huberto Amado Todo mundo super em surto Ai, meu Deus, a ponte Super feliz com o vento na cara Ai, gente, amo muito vibe férias, entendeu? Ai, a gente já começou a ver uns Você viu uns cajus? Ai, eu pensei Pô, já tô em Aracaju Gente, já chegamos em Aracaju Vamos almoçar agora E eu vou mostrar tudo pra vocês Música 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 Gente, chegamos no hotel Eu tenho muitas coisas Depois eu vou falar isso pra cá direito Mas Estou agora na varanda E tem vista má Minha mãe tá me criticando Mas eu vou te pedir a edição Se a senhora quiser, a senhora edita Faz melhor Não, na verdade Eu vou ter que puxar Porque eu tô cobrando Isso aqui É maior do que isso aqui Sim, acredita Porque eu puxei aqui Por causa da tomada Não, cara Não é assim É assim A largura Não, a gente tá no Aracaju Tô com o Aracaju Eu tô com o Aracaju Aracaju Aí tem que aprender a filmar assim, a mãe Porque a qualidade da câmera de fundo é melhor Então tem que fazer Ficar sempre assim Verdade Cris reservou um hotel Estamos em outro Gente, no fim de tudo Estamos aqui Eu gostei muito do nosso Coisa Porque, tipo, dá pra ver Tudo que tá acontecendo na Orla Eu consigo ver Tipo, literalmente todo mundo Até na piscina do hotel Eu consigo ver Vou filmar pra vocês agora Mas, enfim A vergonha continua a mesma Porque, literalmente Todo mundo vem Que eu vou fazer isso Mas Ninguém me conhece Que nem eu Ninguém paga minhas contas Aquelas, né Como se eu fosse tudo pagado Mas, mesmo assim Entendeu? Eu tô no meu direito Boa noite E vou filmar pra vocês A aula Tá muito bonitinha Aqui, essa parte aqui Onde fica a área da piscina Aqui do hotel Aí tem essa parte aqui Tudo de orla Não sei o que lá Lá tem o mar Mar Se eu tô pegando o sotaque De algum lugar Que eu não sei qual é Mais sobre isso Aí aqui tem o Projeto Tamar Mais orla Mais orla E é isso Essa é a nossa Varanda Que a gente tem que ter O nosso tour Entendeu? Vou fazer o tour, gente Eu vou fazer com a câmera traseira Porque eu preciso me acostumar A usar ela Então, aqui é a porta Aqui é a porta Como eu falei Aqui tá Tem essa partezinha Que tá Nossas coisas Mochilas e sapatos Isso é o meio da minha mãe Que Matia não tirou ainda o dela Um armário Só tem o meio hidratante Eu não sei o que eu tô fazendo ali Acho que tava na bolsa da minha mãe Aqui tem a mesa Que minha mãe já se apossou Porque ela tem Os trabalhos home offices dela E cursos E cinco mil coisas Esse espelho Pra passar a foto De look do dia Aí tem Essas mãos Mas acho que vai ficar aqui também Mas enfim A televisão Aqui tem essa Essa cortina Que vai pra varanda Que eu tava lá Mostrando Tudo Tem a cama Tem a cama Que já já Vai Vai colocar o Vai arrumar a cama Daqui a pouco Aí tem aqui a cama Tem essa Como é que chama? Cabeceira E tá tudo aqui também É isso Tem um banheiro Deixa eu botar o banheiro também Gente Eu estou em love Com esse banheiro Vou fazer Muitos conteúdos aqui Vou postar a foto De look do dia Aqui também Tá? Porque eu achei Esse banheiro incrível Inclusive Esse foi meu look de viagem Amaram? Pegou Pegou Vinha Vou fechar Porque aqui dentro Eu tô gravando Enfim Aí o banheiro tem Aqueles típicos Aquelas típicas coisinhas De hotel Né? A pia Tem as toalhas Um secador Que talvez eu use Quando eu tô pensando sobre Tem esse mini espelho Né? Que é o povo que faz maquiagem Olha Que conceito Vou tirar muitas fotos Assim conceituais nele Já estou Sentindo isso E Deixa eu ver o outro lado O outro lado Uma lupa Como podemos perceber Deixa eu ver se eu acho A minha cara Ah É gente É isso aí Essa aqui é uma lupa Que a gente nunca vai conseguir Descifrar Mas esse é um espelho E Ali em cima tem mais toalha Tem esse negócio Pra prender toalha Tem o O vaso Que mais? Ah tem a parte A gente toma banho Né? Deixa eu tirar o zoom Gente Eu gosto de botar esse zoom Inclusive tem uma luz Só pra o A parte do Eita de luz Eu apaguei tudo Socorro Pro chuveiro A luz É essa aqui Deixa eu mostrar Então Deixa eu desligar Pra mostrar de novo Olha que legal Vou apagar daqui Pra gente ver como é Isso Aí E só de lá Reilumina tudo Achei sensacional E é isso galerinha Isso foi o tudo Amaram? E espero que tenham amado Entendeu? Porque Eu amei Entendeu? Gente eu tô me sentindo muito Bogueira no vlog de hoje Então vocês vão ter que me aguentar Brincadeira Vou apagar tudo no final Mas é sobre isso Então Já já talvez eu faça Algum tour Em algumas partes do hotel Ou não Talvez eu tenha muita vergonha Veremos com o decorrer do vlog Eu já tinha Ido pra Aracaju Algumas vezes Mas essa Viagem que eu fiz Com minha mãe E minha tia Foi muito especial Muito divertida Foi um dos mais incríveis Assim da minha vida Não só pra Aracaju Das vezes que eu fui Foi muito legal De verdade E a gente curtiu muito Esse hotel Eu e minha mãe Já tínhamos ficado Uma vez Mas esse Quarto Ou essa varanda Eu não me lembro dela Então não lembro se Eu já tinha ficado Em alguma coisa parecida Ou não E eu não me lembro De absolutamente tudo De todas as Vezes que eu fui pra Aracaju Não foi tantas também Mas enfim Mas eu lembro Tipo De umas fotos Que eu via Antigamente Vamos voltar pro quarto Finalmente Ai gente Eu só queria voltar Ficar lá deitada Gente Cama de hotel É a melhor coisa do mundo Se você Sabe do que eu tô falando Você sabe do que é bom Entendeu Então Estava muito ansiada Pra voltar Glória a Deus Estamos indo Eu tô até indo na frente De tanto que eu tô Estou aqui há 5 anos pedindo Então E eu tirei umas fotos E eu tava olhando Um tempinho atrás E umas fotos nada a ver Que eu podia ter tirado Muito melhor Mas sabe A nossa percepção Vai mudando com o tempo Eu fiquei pensando Pode ser que esse vídeo No futuro Já seja tipo Muito chato Muito horrível Tá narrando Mas agora Ele é legal Entendeu Sei lá gente Só quis deixar Essa reflexão aqui A nossa percepção Das coisas muda com o tempo Mas ainda assim Naquele momento Foi muito legal Nossa real Filosofei agora E nem falei Sobre o que tá acontecendo No vídeo em si gente Mas Eu queria deixar esse tipo Eu queria deixar essa reflexão Aqui no vídeo Lookzinho de café da manhã gente Bom dia Bom dia Tá mas saindo da fase Bia poética Vamos entrar Na fase Bia Narrando os fatos Que tão acontecendo no vídeo A gente tava tomando café Pelo que eu É Pelo visto Foi pro primeiro café Que a gente tomou né gente Juro eu comi muito bem aí Eu não sou uma pessoa Que come muito pela manhã Mas ainda assim Eu não como muito pela manhã Mas tava muito bom Gente Juro amo Esse tipo de café da manhã Depois fomos turistar Pela cidade né gente Porque qual a graça De você viajar Se eu não for pra turistar E tirar foto nos pontos turísticos Não sei qual é a graça gente Enfim A gente foi aí Ficamos nessa orla Na passarela do caranguejo A gente viu alguma dessas partes aí Tiramos fotos Incríveis Inclusive se vocês quiserem Ver as fotos Tem lá no meu Instagram Tá bom Mas foi muito legal a experiência Eu gosto muito dessa vibe assim Sabe verão Você tá caminhando Perto da praia sabe É um sentimento bom Gente Ignorei esse rojo Nada atrás de mim Porque ele look Tá literalmente Nas minhas costas Fala com a gente aí look É isso gente Participação dele aí Depois a gente tira a foto lá né Acho que no negócio escrito Aracaju Eu amo Aracaju A gente foi beber água de coco E voltamos pro hotel Passeando um pouquinho Oi gente E aí resolvemos ir pro shopping Foi bem aleatório Mas foi legal Picolé de brigadeiro É muito bom Gente Juro Experimentem Música Música Você e eu dançando a melhor canção Eu fiz de você É hit Depois dessa ótima cantoria, como vocês viram, né? A gente foi almoçar e mostrou um pouquinho do restaurante em si, do shopping Mas a gente foi almoçar, gente, tava muito boa a comida A gente foi conversando, sabe aqueles momentinhos vibes e afins, né, gente? Depois a gente voltou pro hotel, ficamos um pouquinho lá embaixo da piscina Eu não quis entrar não, porque tava quase sem sol, então ia ficar frio Mas minha mãe entrou porque minha mãe é dessas e ela arrasa, entendeu? E depois a gente voltou pro quarto Depois a gente foi pra essa tofeteria que ficou literalmente quase na frente do hotel que a gente tava Então foi, tipo, muito fácil, muito legal ir lá Foi bonitinha, aquelas vibes, sabe? Bem cute e essas coisas Não sei o que é dizer cute, mas eu falei Uma coisa mais flores e, sabe, coisinhas minimalistas e fofinhas Mas muito bom sorvete de lá também Amamos muito o turistar É isso, gente, a gente sai de casa pra ficar saindo mesmo, entendeu? A gente já tá num lugar diferente Vamos curtir e tomar sorvete Uma coisa que você precisa saber sobre Aracaju é que lá tem muitas feirinhas, seja de artesanato, de moda Tem, tipo, de tudo Feira de tudo Dá pra você comprar também de tudo É muito bom o turismo de lá E a gente ficou indo nessa, sabe? Visitando, olhando O famoso trenzinho de Aracaju O menino ali atrás Essas feiras, desde a outra vez que eu tinha falado de 2020 A gente também já ia nessas feirinhas porque é muito legal Se você for pra Aracaju, lembra disso Eu falei no vídeo do trenzinho, né? Então, gente, esse trenzinho é super famoso Por lá, né? É muito bom pra você se locomover por toda a orla Lá, né? Pelo... Acho que é centro aqui Eu não tenho a mínima ideia, gente Mas, enfim É muito bonitinho Toda vez que a gente vai lá, a gente também andra Sabe? É tipo uma distração a mais E a gente não podia deixar de ir nessa vez, né? Foi muito legal Vamos nessa vibe do trenzinho Se eu não me engano, a gente dá duas voltas Completas Leva um tempinho Ai, gente, a gente fica lá com aquele freio Com aquele vento batendo no rosto Eu, literalmente, me senti o romantizando da vida Juro Trenzinho salvando vidas Gente Estamos no hotel E agora eu vou Lavar meu rosto Porque olha como tá O estado da minha cara Enfim A gente voltou pro quarto E, gente, basicamente Durante esse primeiro dia, né? Porque eu acho que o primeiro dia Nem contei o tempo, gente Minhas unhas quebraram Elas estavam grandonas Só que elas quebraram tudo Todas E aí eu tive que lixar A gente comprou no shopping uma lixa E minha tia tinha um cortador de unha Bom dia, gente Segundo dia aqui Agora a gente tá indo tomar café da manhã São sete e quarenta e pouco Porque é Porque muda pra oito horas De um passo pro outro Mas enfim Esse minha mãe tá com o outro da academia Segundo dia, como eu falei, né, gente Minha mãe tava indo na academia todos os dias Porque ela tá muito fitness, tá? Queria Mas Enfim Aí nesse elevador No teto Tinha meio que um espelho Aí a gente tirou algumas fotinhas Deu pra refletir a gente Gente Eu não comentei esse fato Mas eu cortei a unha Vocês viram minha mãe deixando, né? Tô muito mal Parece que falta uma parte de mim Quando faço isso Não tem nada Mas é sobre isso A parte do café da manhã É aí do lado da piscina, né? Como vocês podem ver E é isso, gente Não tem, na verdade, muito mais do que eu falar, não Tô realmente sem palavras aqui Mas Um aviso Vamos me seguir em todas as redes sociais, tá bom? Porque durante a viagem Eu postei tudo por lá Esse vlog demorou pra sair Já faz um tempão Que esse vlog já foi gravado Mas É Por conta de alguns probleminhas Em alguns outros vídeos aqui no YouTube Por causa de música e tal O YouTube tá me odiando nesse momento Então a gente vai ter que estar lutando mesmo Mas enfim Tava muito boa Eu amo esses cafés da manhã, assim De hotel, sabe? Parece que tá em outra vibe também Do mesmo jeito que eu falei Sobre o verão Mas enfim Então por favor me ajudem Compartilhando com os amigos do vídeo O canal As minhas redes sociais Porque eu tô realmente lutando Aqui com o YouTube Pra poder Esse vídeo tá saindo Na verdade eu nem sei Quando que ele vai tá saindo Quando eu terminar de editar Porque realmente Estamos numa situação turbulenta aí, galerinha E galera Esse segundo dia aí Eu já garanto Que foi muito legal, juro É A gente foi Pra um lugar chamado Lago dos Tambaquis Lago dos Tambaquis Mas enfim Foi muito legal É meio que tipo Um lugar que o povo vai também Eu esqueci o nome Mas enfim É tipo um laguinho E aí tem os peixes Que chamam Tambaquis no caso, né? Foi muito Chilling Também me senti Romantizando a vida E a gente curtiu um pouquinho Aí eu, minha mãe E minha tia Depois a gente foi Logo depois do café, né? Como vocês viram Aí tinha como comprar a comida Pros peixinhos E aí eles ficavam, né? Toda vez que jogavam Eles ficavam pegando e tal O almoço foi peixe frito Gente, eu amo tanto Essa comida, juro Vocês não tão entendendo Tava muito bom Só tava ali De boas Comendo Maravilhosidades Entendeu? E é isso, gente Lá foi um lugar muito bonito Conseguimos tirar várias Várias fotinhas também Depois aí A gente foi na volta No caminho, né? Para o hotel de volta Passa por muitos lugares É um caminho bem longo Demora Se eu não me engano Foi mais de uma hora Que a gente levou aí Nesse percurso de ida E também No momento da volta, né? Mas é muito legal, gente Eu senti também Que foi muito melhor O fato de a gente ter ido de carro Tanto por tipo A gente ter mais liberdade Liberdade, né? Né? E no momento que a gente quiser E tal É muito mais Tipo Fácil da gente ir pra lugares longe Enfim, gente Olha aqui Já tá no hotel A gente... Ô! Eu não comecei só no seu rosto Não, mas perdão Olha aqui Já estamos no hotel E olha o sol do sol Que lindo Que está hoje Quando a gente chegou Tá mais mais bonito Mas mesmo assim Ainda mais De hoje Enfim A gente tá aqui na varanda Agora E acabou A gente lavar o cabelo Né? Porque a gente tava Lá no rio Lago E na piscina Também que a gente foi Então agora Vou finalizar o cabelo Isso daqui Tá um vento Então não sei se eu vou Quero finalizar aqui Minha mãe falou Enfim, eu vou vendo Gente Mas É o ônibus Mas enfim Vamos ver que estamos aqui Humilhante da noite Pera Só vou filmar isso E mais nada Vou assistir DPA Eu queria Miraculous Mas a Gloob não colabora comigo E eu vou finalizar o cabelo Inclusive Bom dia gente Olha de quem é o aniversário hoje Uhul Cinco em todos Então Hoje vai ser o dia maravilhoso Na verdade Conhecido né A minha comemoração começou Desde segunda Estar com você É o meu presente Te amo Bia Acorda Bia Oi gente Estamos indo embora já 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 vamos embora Quer dizer né E é isso Últimos momentos Aqui Esse espelho Que eu amei muito Dizinho de viagem Calça leg Essa blusa E é isso Ai meu All Star Ai caramba Bom gente Basicamente a gente foi indo né Fazendo check out do hotel Entrando no carro Colocando as malas Dentro do carro né Como eu falei Só que Teremos uma surpresa Não foi a última cena Da gente ir a Caju Vocês vão entender Agora A gente não tem a menor ideia Do que tá acontecendo O que é a vida Não tem a menor ideia Mas enfim A gente parou De novo Na Lagoa dos Tá Eu vou ver o nome De novo depois E a gente tá Só que agora Em outro negócio A gente ia viajar né Aí elas tão vendo Enfim Tô entendendo Gente Pelo amor de Deus Eu onde estou Era o fim do vlog Hoje vou passar O melhor aniversário do mundo Pense aí O meu foi no cinema Lago das pombas Minha mãe tá falando Nossa Que emocion Piscou e a gente já tá aqui dentro Gente Já já a gente vai embora No caso Já já Daqui a uns segundos E a gente andou de caiaque Eu e minha mãe A seguir vídeos e fotos Porque eu não conseguia lavar o celular Porque eu não tinha como Mas enfim Foi muito divertido E elas tão lá na mesa Trocamos de roupa já Que a roupa que a gente vai viajar Porque a roupa que a gente vai viajar E esse O que eu fiz A roupa não é do início Vamos viajar Enfim Oxi A carinha A carinha da Gente linda Nossa O meu cabelo tá tudo Cuidado Mas enfim É Vou comer chocolate agora Vou mostrar pra vocês Porque esse aqui é É um dos meus favoritos Com o mundo de chocolate Tá Gente O meu cabelo tá tudo É um dos meus favoritos É um dos meus favoritos Chegamos em casa já Gente Nossa Eu tô exausta Olha minha cara de cansada Não Mas eu tô cansada mesmo O meu raciocínio tá até lento Ele já é lento normalmente Mas No cansaço Ele é duas vezes mais Do que ele já é lento Olha a cara A cara da minha mãe de cansada Era pra ver gente Eu fiz isso porque Meu olho fica pequeno Tá vendo que meu olho tá pequeno Quando eu tô cansada Aí eu abri pra poder dar pra ver Entendeu Obrigada por assistir gente Curte e inscreve no canal Tá bom Comenta aqui embaixo Ideias de vídeos E compartilha com os amigos Por favor Porque deu muito trabalho Pra editar esse vídeo Tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau